Se você quer comprar diamantes mais barato e de forma segura, acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que qualquer outro lugar. O cara jogou todo o potinho lá, é? Se o Shack ruxou, Léo. Ah, que dor do pé, cara. Vai vir outro aí, Léo. Boa, boa, boa. Só vota esse aqui comigo, eu não perco o caderno. Ganho, ganho, ganho. Boa porra. Dei muito peito nele, depois de muito peito nele. Quero direitura aqui comigo. Vou botar nele, tá lá atrás, tá lá atrás. Calma, calma, vou marcar a esquerda. Já vi esquerda já na escada, já vi na esquerda na escada já, velho. Cuidado aqui, Léo. Dois aqui, dois aqui, dois costas. Tô meio do Léo, viado. Dei capa, Léo, dei capa aí, Léo. Vem pra cá, Mito, vai pra lá em tudo. Nossa, tu veio só na cara, velho. Vai ruxar dentro, T-9. Vai te matar pela janela. Ele tá no cara que tá caindo na minha cara, eu tenho que encarar ele, velho. Acho que ele ficou com um C-70. Pô, eu fui ruxar dele e ele botou só na minha cara. Nós errou ali, velho. Não marcamos o fio, fio junto. Tem um que subiu. Costa, posta, posta. Não é pra as costas. De capa em outro, um tiro, um tiro, um tiro, um costa marcado. Um tiro, um costa marcado, Léo. Mas é dois, é dois. Tem que... Entrou, Carol. Entrou, Carol. Não relou ainda, não relou ainda aí no Gelo. Tá relando agora. Tô recado porra, cara. Não, me merece, Léo. Tem base, tem base, tem base. Não tem base não. Só se for as suas. Deitei um aqui, Matheus. Tem uns dois e meia aí. Dois ou três e meia, velho. É enorme o que... Outra 20 vida. De branco, 20 vida. Tá meadinho. O último, 20 vida. 20 vida. Confia, 20 vida. Parou, parou. Só acalmar só. Finalizar as kills, porra. Jogou muito, Léo. Ganharam, ganharam. O cara tá aqui, viado. Caralho. Ele já foi e me matou. Decapa no 91. Decapa no 91 nele também. Avançou. Decapa no 91 nele também. Só joga os seus jogos aí. Só joga os seus jogos. Deitei um aqui, cai pro outro. Costa. Caralho, decapa nele. Nem tu. Mito. Um parou a mira, decapa gelo. Decapa, nem um tem um. Decapa, mas não parou a mira lá atrás. Ai, ai,��ou, raça gelo. Ai, ai, vidare. Após a esquerda ali, avanço, avançou alevel. Tem dois dentro do celeiro. Marquei um decapa. Jogou para o celeiro, jogou para o celeiro. Vem, Luka. Eu quero seguir em 2016. Decapa no 91. Massa aqui. Não tem gelo, não tem gelo. Eu vou sair, mano. Acho que eu esquibalancei daqui. Novo, marcadinho. Tô atirando. Não tem... Não tem contigo, gente. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ele me mirou pra esquerda, mano. Vem, vem. Cuidado, mano. Boa, boa. Joga pra fora, joga pra fora. Vum, vem. Fora, atrás, marcado e um lá na base deles. Deitei. Boa, só vai da base. Boa, na base deles agora. Vigilho, vem. Bora, 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 bora. Ah, minha bala acabou, louca. Calma, calma. Calma aí, espera o T9, então. Ele tá por onde? Ele tá por onde? Ele tá por onde? Tava aqui. Jogou muito. Boa, Loto, massa. Boa, Mito, jogou muito. Tá recuando já. Trancou aqui. Jogou pra dentro. Acho que vão querer jogar embaixo agora. Vem atrás da porta aí, Mito. Vem atrás da porta. Cuidado com o T9. É, vai subir o morro. Tem túnel já. Tem túnel. Já subiu. Tá banal. Faz gelo, faz gelo. Não tenho mais gelo. Estou salvando. Para a mira, Zinho. Embaixo tá a escada comigo. Embaixo tá a porta. Exou dois, exou dois. Não tinha gelo não. Já não. Não, meu gelo acabou. O outro tá meado, Léo. Vai querer flanjar. Vai aqui, ó. Vai querer entrar aqui, Léozinho. Entrou, Léo. Para, Tio. Linda, linda. Faz outro. Boa, boa, boa. Toma pé, toma pé, toma pé. Toma parado no gelo. Toma parado no gelo aí, Léo. Pra parado no gelo. Vamos pular, Léo. Calma, 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 calma. Deixa eu relar, deixa eu relar. Dá pra sair pela esquerda. Sai pra cá, sai pra cá. Eu aqui atrás. Tá aqui, ó. Tá aqui, vai vir. Vai vir. Tá seis dois em cima, hein? Vamos jogar pra fora, Léo. Rápido. Vamos, vamos. Joga nesse cara aqui. Esse cara eu disse vocês. Não, 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 não. Você tem um aqui? Tem outro aqui. Boa, você tem. Tem um em cima de mim aqui, mano. Olha pra mim aqui. Não, 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 não. Ainda, caralho. Boa, Luka, maçou, velho. Excelente. Você saiu da bola aí. Mano, é muito importante. Tá aqui comigo, mano. Abriu lá atrás. Correu, correu. Tá aqui comigo, me tranquei, mano. Cuida pra não tomar daqui. Cuida pra não tomar daqui. Tira, eu tiro, Léo. Olha pra cá, olha pra cá. Calma, calma. Deu bem, deu bem. Mano, dei três. Dei capa aqui, dei capa ali. Deu bem marcado. Deu bem marcado. Boa, boa. Tô indo com você, Luka. Só tem um. Tá agindo com o Léo. Fute, fute. Fute, fute. Marquei ele. Vai tentar dar minha kill. Não pode parar. Vai não, vai não, não vai não. Eu tinha que estrefar pra esquerda. Vocês tem que ir junto. Boa, jogaram muito, jogaram muito. Boa, jogaram muito, velho. Eu achei que você tinha falado daquele cara. Vai, vai, vai comigo. Joga junto, joga junto. Vem, vem, vem. Tá aqui no gelo, tá aqui no gelo. Calma, calma. Para a mira agora. Para a mira agora. Tem dois capa no marcado. Tem dois aqui. Tem nossas costas, Luka. Tem que engolir aqui rápido. Tem nossas costas. Tem um, tem um garagem. Tem um garagem. Comigo. Comprei outro, Luka. Caramba, não é um carro, Ludo. Tem um carro no outro, Luka. Um tiro, um tiro de branco. Ainda, caralho. Jogou muito, jogou muito. Luka, nessa situação não deixa o cara crescer em você não, viu? Não, mas ele não é avançado ele não, velho. Jogaram pra dentro. Pegou meio. Dois capa meio, um tiro. Não, tá mais. Tá mais um tiro. Tá um tiro mesmo. Tem um direito. É mais uma foda de no meio, tropa. Aí, boa. Não, não tinha mais tiro não. Cai pro outro. Tranquei aqui. Joga pra trova. Tem outro, não deitei aqui. Só clicar, só clicar, só clicar. Só tem mais um, bora. Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar não, vai jogar não, vai jogar não, vai jogar não. Você é um pitbull ou um piche, porra? Vai subir não. Não, em senhor. A pitbull aqui pra você, já. Tem capa, tem que passar lá, velho, velho, velho. Salvo, velho, velho. Boa, excelente. Aí, manda rouxar agora, nas costas lá. Agora chama de ruim, é isso. Caralho. O Lá tá me empada. Deu bem um. Dois capa em um, dois capa em um já, hein. Deu capa no outro, dois capa no outro. Não tira de azul. Caralho, meu gelo não saiu, meu gelo não saiu, velho. Vem, 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 velho. Eu tô tendo a desenergia, a porra. Tem um deitado aqui no meio, mano. Tem, 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 tem atrás do gelo também. Deitei, ele tem, Lito. Dei capa dele, não, bro. Caralho, meu gelo não saiu, quase. Caralho, meu gelo não saiu, quase. Me surto quando eu vi com esse cara, achei que tava morto. Eu cortei uns dois, velho. Ele caiu aqui, mano, ele tava de uso. Dei capa no celeiro, hein, marcado. Cadê meu gelo, cara? Cadê meu gelo, cara? Minha vida aqui, mano. Não ganhei minha vida, não fui final, não. Ah, o cara caiu, porra. Faz de gelo. Dei peito no marcado. Dei peito no marcado. O cara caiu. O cara caiu, velho. Eu tenho três. Aí, estraga. O cara caiu. Meu Deus, são mais... Tem um casa base, tem um casa base. Tem casa também na minha frente. Dei capa, casa base. Pega o peito direito aqui. Esquerda, esquerda, tem esquerda aqui. Dois esquerda. Casa de outra base. Dei capa de 80. Parou uma frente. Dei capa, garagem, mito. Beleza. Dei capa, casa da base. Leozinho, vem comigo, Leozinho. Calma aí, calma aí. Bora, bora. Tem um marcando aí. Figelo na cara, gelo na cara. Tio, tem visual dele, tio. Caralho. Vem, vem, vem. Tomei no fogo aqui, velho. Mota o trezeiro, mota o trezeiro. Caralho. Deu o olho aí. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa eu levantar. Só clicar. Já era, já era. Ganhou. O cara tomou um saco. Quebrou, velho. Opa. Caralho, tomei bola por você, Luca. O cara ficou... Vai puxar no Luca, vai puxar no Luca. Pelo meio. Tô salvando. Costa, não. Joguei pra cá. Vou virar na mira do Luca. Vou mirar do Luca aqui, mano. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tio. Doce com ele aqui, tropa. Doce com ele. Tô passando com o Luca, velho. Tô com o selo. Um na esquerda, velho. Doce esquerda, Luca. Bora jogar bem, não. Vem, 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 não. Boa, boa. Tomei cavalo, deixa eu vir. Vou pegar a proposta dele, rapidinho. Vem, vem, boa, boa. Certo, vamos. Caralho, o cara tava aqui. Caralho, que saco que tu tomou. Tomei, nem viu. Ajuda aqui, tropa. Arruchou a costa, deitei a costa. Clica, clica, velho. Não deu, não deu, não. Quebrou, quebrou. O outro acho que vai vir em corte. Ah, tá dando a direita. Dei capa, dei capa. A gente vai tomar uma cara. Oi, tropa. Gelo. Oi, tomou capa. Ah, Deus, os caras rei do rojo, velho. Passa na direita. Caralho, dei três cavos, não dá direita, velho. Tô passando a salva, não. Vai, volta, volta. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu dei três capas nele de 40. Mas que tem gelo? Tem, tem. Tinha um muito miado lá, velho. Fica, tá jogando pra cá, hein? É. Eu puxei top, sou o cara de alto. Já colaram meia aí, mano. Uau, boneco. Puxou aqui, hein, Luca. Meu Deus, tomei uns sacs muito bons. Puxou, Luca, me desceu direito. Caralho. Eu tomei sacs, tu dou sacs nele. E atira, mata os dois. Caralho, viado. Eu puxei, velho. Cheguei a puxar. Vou puxar, eu vou ver. Vou puxar do Boveco aqui, ó. É isso. Provelo eu preciso, cara. Cadê, Frey? Ruxa logo. Cara, eu não quero ver aqui, cara. Que porra. Porra, cara. Os caras tá satisfatórios, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mano, eu vou entrar naquela casa, vou dar um satisfatório. E, ó, pra pegar os caras aqui da soviética. Dois aqui. Mentira. Ele bugou o Pixer. Tropa, três com o Luca. Meu gelo não sai, meu gelo não sai, meu gelo não saiu. Meu Deus, troco de olho. Ele só tem barato. Caralho, meu gelo não quer essa dica aí, não, cara. Que doida é essa, cara. Um comigo, Mito. De um por outro agora, de um por outro. De um por outro. De um por outro. Oi. Caralho. Tá relando tudo. Relo os todos, Léo. Dois aqui de vida, não tô me perder. Caralho. Caralho, ele virou flipado tonight, velho. Dobo o Vector, dobo o Vector. É aqui que nós vai decidir, time. É aqui que nós decidir. Caralho, tomei status. Olha o meu dele, olha o meu dele. Time tá tro... Cadê minha Vector? Deitei um, deitei um, só na cara. De um por outro, Léo. Só na cara. Joga, me, joga pra cá. De um por outro, Léo. De um por outro, Léo. Me ajuda. Jovei outro, Léo. Outro comigo, outro comigo. Aí, Rei Hood, me ajuda, por favor. Eu venho outro, Léo. É o Rei da uma Vector, pô. Boa, boa. Ah, tá, é mais chatinho. Alguém? Vai, vai. O Rei Lulu caiu. Alô, alguém? O Rei Lulu caiu. Pulou, pulou. Pulou, pulou. Pulou de cima. Pulou em cima dele. Não, é o Rei da uma Vector. Vai, rapaz. É o Rei da uma Vector. Não, é o Rei da uma Vector. Não, é o Rei da uma Vector.